Fernandinho, sabe o que eu tava pensando aqui, meu querido? Opa, pode falar. Os hotéis estão bombados, o metrô tá socado, o trem tá bom demais, o aeroporto tá daquele jeito. A Copa chegando. A Copa chegando. Quem vai na Copa do Mundo aí, ver os jogos? Pode ser uma das Copas mais importantes pro povo brasileiro, viu? Ah, vai ser com certeza. A Copa. Fernandinho, se o trem tá assim agora já, imagina na Copa, hein? Rá, ou gols? Se hoje a mulherada já topa, imagina na Copa, imagina na Copa. Se hoje a mulherada já gosta, imagina na Copa, imagina na Copa. Aeroporto lotado, trânsito parado, o caos tá implantado, ai, 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 ai. É gente pra todo lado, os hotéis tão bombados, o metrô tá socado, ai, 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 ai. Nosso mês tá bonito, tá bacana, tô fluente igual o Joel Santana. Eu vou sempre empurrando com a barriga, vou fazer um intensivão só pra pegar as vingas. E as casas de entretenimento, tão bombando no maior movimento. O povão tá rasgando muita grana, é cincão na água e dezão na cana. Se hoje a mulherada já topa, imagina na Copa, imagina na Copa. Se hoje a mulherada já gosta, imagina na Copa, imagina na Copa. Se hoje a mulherada já topa, imagina na Copa, imagina na Copa, imagina na Copa, imagina na Copa, imagina na Copa. É gente pra todo lado, os hotéis tão bombados, o metrô tá socado, ai, 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 ai. Nosso inglês tá bonito, tá bacana, tô fluente igual o Joel Santana. Eu vou sempre empurrando com a barriga, vou fazer um intensivão só pra pegar as vingas. E as casas de entretenimento, tão bombando no maior movimento. O povão tá rasgando muita grana, é cincão na água e dezão na cana. Se hoje a mulherada já topa, imagina na Copa, imagina na Copa. Se hoje a mulherada já topa, imagina na Copa. Se hoje a mulherada já topa, imagina na Copa. Se hoje a mulherada já topa, imagina na Copa. E aí? Fernando Soracaba, o Monobloco agradece, muito obrigado. Palmas pro Monobloco! Que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado Fábio, obrigado Pedrão, obrigado todo o time do Monobloco. Que família linda Queria parabenizar Grandes músicos Palmas pra Monobloco Obrigado gente Obrigado família Monobloco Deus abençoe vocês Fernandinho